Silêncio gravando, meus queridos amigos, estamos aqui eu e o Elias, somos felizes porque a gente está sempre pensando na paz. Então, no futebol pela paz, eu mando o meu grande abraço e o Elias tem que dar um abraço para vocês para... Eu quero mandar um abraço, a felicidade minha de estar com o Pelé, grande amigo e grande pessoa, isso é o importante. O deporte o dignifica, e isso é o que queremos, futebol, deporte por a paz, é o que buscamos sempre. Boa sorte.